Bom dia a todos, 28 de fevereiro, vamos para mais um call matinal. Bom, decepção foi a palavra que ficou no ar, referente à tratativa de Estados Unidos e Coreia do Norte, para a desnuclearização, sendo que a Coreia do Norte exige que logo de imediato as sanções dos países em relação à Coreia do Norte sejam tiradas e isso é inviável. Bom, somado a isso também, com indicadores que saíram negativos ontem na China, as bolsas asiáticas fecharam no negativo e uma queda, digamos, até que acentuada. Nikkei com 0,79 de queda, Coreia fechou com 1,76 de queda, Xangai 0,44 e é óbvio que esse sentimento negativo acabou escoando pelas bolsas da Europa. A gente tem a Itália que trabalha praticamente um 0 a 0, mas a Alemanha cai 0,12, a Inglaterra 0,86 e a França cai 0,14. Os índices das bolsas norte-americanas, Dow Jones 0,25 de queda, 0,31 o S&P, Nasdaq 0,49, até que sustentando aí um pouquinho mais um mau humor no mundo. Nossa bolsa ontem que fechou com uma queda de 0,24 e a cotada aí muito próxima aos 98 mil pontos, fechou 97,960, hoje ela tenta se sustentar acima dos 9,7 e 500, já que teremos uma bolsa abrindo com uma tendência de queda. Uma outra decepção que ficou no radar também foi o balanço da Petro, já que a companhia, embora tenha registrado aí um faturamento de mais 28 bi no ano, a expectativa do quarto trimestre era de 8,9 bi e veio apenas aí, apenas, né? 2,1 bi aí, bastante dinheiro, mas foi decepcionante em relação, o mercado tinha uma expectativa de 8,9. Então também outra decepção do mercado aí. No mercado de câmbio, o dólar por sua vez, ontem o nosso dólar que caiu 0,61, cotado a 3,728,5 no futuro. Dolenta aí que ela sobe perante os pares de emergentes, ela sobe 0,15 no peso mexicano, a Lira Turca sobe 0,26, praticamente 0 a 0 em relação ao rubro russo, e caindo um pouco perante o euro, comportamento misto, com leve tendência de alta hoje a nossa moeda. Agenda do dia extremamente importante aí, nós temos PIB aqui no Brasil e PIB americano. Logo às 9 horas da manhã temos o PIB brasileiro, e depois às 10h30, horário de Brasília, temos o PIB americano, e depois o dia se encerra com o PMI, só que na China, e teremos o resultado do PMI da China amanhã no nosso mercado. Em relação ao mercado acionário, destaque hoje para o balanço da Ambev, Gol e BRF logo da abertura. Então a gente está vendo a Ambev cotado a R$18,36, uma queda de 0,70, a BRF a 21,60 o preço da ação, aí teve uma desvalorização de 1,28, os dois papéis aí temos o balanço logo na abertura. E a Petro, a Petro aí que tivemos, que teve uma alta ontem de 1,88 cotado a 27,08, aí deve sofrer um pouquinho nessa abertura devido ao seu balanço. Acho que no mais é isso, e tenham todos um ótimo pregão, um ótimo dia, e até amanhã. Um abraço.